Esse é o Ancapsul e nós vamos falar aqui sobre como a mídia está injuriada e ninguém está falando do caso das joias do Bolsonaro, as supostas joias da Michele. Aquela história toda que eles inventaram como se fosse uma coisa importantíssima e coisa e tal, mas que está mais do que na cara que foi só uma cortina de fumaça para esconder o problema do preço dos combustíveis. Olha só como é que o pessoal está injuriado, cara. Nossa, como pode? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Pônei Maldito Comunista Lá 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 Lá, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Olha a comparação que o mulher faz. O triplex do Guarujá custa menos de um terço das joias apreendidas pela Receita Federal. Nunca se provou que o imóvel pertencesse à presidência da República, mas Lula enfrentou prisão em uma eleição que dividiu o país por conta da imagem negativa gerada pelo caso. Qual é o potencial da mesma coisa acontecer com o ex-presidente? Olha só o que eles estão dizendo. As joias que ninguém sabia que foi um presente dos saudistas para a presidência da República não foi para Bolsonaro, não foi para Michele. Bolsonaro nunca tomou posse disso, nunca fez nada. Eles querem comparar isso com a corrupção que o Lula fez, que ele destruiu o Brasil. O Brasil está passando por crise econômica até hoje, desde 2014, por conta da corrupção do Lula. Querem comparar isso com um presente dado pelos sauditas, que ficou retido pela Receita e não sei o que é lá. Esse pessoal é doente, só pode. Mas enfim, essa é a comparação que eles estão fazendo. Eles acham que eles tinham que estar achando que o Bolsonaro é pior do que o Lula, não sei o que é lá. Mas aí fizeram a leitura e descobriram o seguinte, olha só, que as joias foram o tema mais citado entre eleitores pró-PT. É esperado. Eles não querem falar sobre combustível. Esse era todo o objetivo dessa coisa toda. Esse troço todo foi criado com o objetivo de abafar o problema do aumento dos combustíveis pela imprensa. Está mais do que claro isso. Então foi o tema mais citado entre eleitores pró-PT. 32 milhões de menções. O quarto mais citado entre as pessoas apartidárias. Ou seja, entre aquelas pessoas que não são bolsonaristas nem petistas, mesmo isso não chegou nem a ser citado de forma significativa. Porque, cara, está tão na cara que é uma besteira completa esse troço. O próprio Fábio Van Garten, a gente já fez um vídeo aqui explicando, ele explicou tudo, todo o processo. Quem estava fazendo a investigação não era o Bolsonaro mandando recuperar as joias. Era o Ministério das Minas e Energia. Por quê? Porque foi o pessoal das Minas e Energia que foi na Arábia Saudita e acabou recebendo o presente dos sauditas. O Bolsonaro nem foi nessa viagem, não tinha nada a ver com isso. Então, no final das contas, eles estão criando aqui todo um negócio. E repara, o caso do Petrolão foi o caso que desenrolou por anos. O Lula saiu da presidência da República, o negócio continuou sendo investigado. E foi sendo investigado, foi descobrindo um monte de coisa. Lá na frente que eles fizeram a ligação do negócio com o presidente. Aqui eles estão querendo em dois meses dizer que já tem um caso completo contra Bolsonaro, acusando de corrupção. Esse pessoal, eu não sei qual o problema desse pessoal, a gente sabe qual é o problema. O problema deles é propaganda, eles têm que fazer alguma coisa. E o porquê que eles estão assim, eles têm que estar apavorados com isso. Olha só, entre os apartidários é o quarto tema mais discutido. Ou seja, o pessoal apartidário também não estava nem aí. Provavelmente estava muito mais preocupado com o preço da gasolina do que com o Joel e a Michelle, que não tem lógica nenhuma isso daí. E não constam entre os hits da rede bolsonarista, magnetizada pelo preço dos combustíveis. É porque o preço do combustível afeta a gente. Por que o pessoal ficou tão injuriado com a roubalheira do Lula, com o apartamento, com o triplex do Lula? Porque o Lula comprou um triplex? Não, cara, um triplex o Lula poderia ter comprado. O Lula tem dinheiro, ele era presidente da república, um triplex não custa tão caro assim. Ele poderia ter comprado o triplex perfeitamente. O problema da história é justamente o fato de que ele quebrou o país por conta de corrupção pra ganhar um triplex de volta. Essa que é merda. Por isso que o pessoal ficou chateado com o Lula. Não é nem tanto por ele ter um triplex. Ele pode ter triplex que ele quiser. O problema é ele ter quebrado o Brasil pra isso, né? E Bolsonaro, bem ou mal, não quebrou o Brasil. Essa joia, mesmo que por acaso se chegue a alguma conclusão que teve alguma coisa errada aí, porque não parece ter tido nada errado, a Michelle nem sabia que tinha essas joias aí, o pessoal nem tava sabendo disso daí, no final das contas, não muda nada no dia a dia. O que muda no dia a dia das pessoas nesse momento? É o preço dos combustíveis. É lógico que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu aposto que aqui tá dizendo que é o quarto tema entre os apartidários. Ou seja, provavelmente entre os apartidários, o preço dos combustíveis também é o ponto mais importante. Ou seja, na verdade, é só a imprensa e os petistas que tão falando da porcaria da joia com insistência. O resto, meu amigo, não tá nem aí pra isso. E o pessoal tá injuriado com isso. Como é que pode? Não, mas como assim que a gente não consegue mais mexer com a opinião pública e coisa e tal, né? A gente devia não ter percebido isso, né? A gente já tá falando pra esse caso há muito tempo. A maior parte das pessoas já não assistem a televisão mesmo. Quem assiste mídia tradicional a essa altura do campeonato é só os petistas mesmo. Então, no final das contas, eles conseguem só convencer os petistas que Bolsonaro fez coisa errada, né? Enfim, uma coisa que eles estão falando aqui é que tava certa, parece, a volta de Bolsonaro no dia 15 de março agora. Chegou até a ser anunciada a data que ele voltaria, dia 15 de março. Mas parece que agora o pessoal tá com dúvidas sobre a volta de Bolsonaro ao Brasil. Porque, de novo, é aquela ideia, né? Você sabe que querer prender eles querem. Se vão conseguir fazer alguma coisa ou não vão, a gente não sabe. Mas o que eles querem, eles querem. E aí, olha só, a Polícia Federal já abriu um inquérito sobre o caso das joias. Não tem nada pra acusar Bolsonaro, mas isso não impede de um procurador petista juntar com um juiz petista e expedir o mandado de prisão pro Bolsonaro. Você sabe disso. Eles vão querer fazer com Bolsonaro algo equivalente a Lula, justamente pra poder dizer, aí tá vendo, é a mesma coisa. O problema deles é que não é a mesma coisa. Dá pra ver claramente que são casos muito diferentes. Não teve nenhuma coisa ali que seja equivalente, né? Aí já estão querendo dizer aqui, olha aqui, a corrupção passiva, a polícia vai apurar se o governo Bolsonaro ofereceu contrapartida por joias. Já estão querendo dizer que o Bolsonaro foi corrupto, que aquilo ali era pagamento pra alguma coisa. Caramba, que loucura isso, que ligação. Para pra pensar. A ligação do governo brasileiro com as construtoras do Odebrecht faz todo sentido ter corrupção aí. Tem um monte de ligação visceral entre o governo brasileiro e construtoras. Aliás, essas construtoras, essas empresas de construção são as que mais fazem coisas erradas com o governo e fazem maracutaias com o governo, não só no nível federal, mas também no nível municipal, no nível estadual. Faz todo sentido isso. E o que os sauditas iam precisar pagar Bolsonaro pra isso? Repara como é que eles começam a jogar um monte de coisa. Porque eles estão desesperados. Ninguém tá dando atenção ao grande escândalo que eles dizem ter, que eles dizem existir. Mas aí eles têm problema. O Bolsonaro tem problema realmente. Por quê? Porque o que eles querem nisso daqui? Eles querem chamar atenção. Eles querem dar um jeito de capturar a atenção das pessoas pra tirar a atenção do preço dos combustíveis. Porque é o problema realmente atual. Então, não seria estranho realmente se Bolsonaro voltar agora, o pessoal arrumar uma maneira de prender ele pra dizer Tá vendo? Igual o Lula. Foi preso igual o Lula. Corrupto igual o Lula. Não, não é a mesma coisa. As pessoas estão vendo a diferença disso daí. A prova disso... E aquele negócio, né? Se você dissesse aqui que só os bolsonaristas não estão preocupados com isso, mas não. Mesmo o pessoal apartidário, o pessoal que não é bolsonarista, também não tá dando tanta importância pra esse troço, não. É o quarto tema mais falado. Ou seja, tem algumas pessoas falando, lógico, sempre tem, mas não é aquela coisa que realmente faça a diferença, né? E o pessoal, aparentemente, tava apostando muito nisso. Olha só a manchete do Globo. Escândalo das joias para Michele compromete ambições políticas da ex-primeira-dama. Eu falei pra vocês. Eles estão muito preocupados com a Michele e Bolsonaro. Estão muito preocupados porque eles sabem que ela é um adversário muito pior que o Bolsonaro no final das contas. Por quê? Porque com o Bolsonaro, eles ainda conseguiam jogar aquele negócio que o Bolsonaro é machista, não sei o que lá, e conseguiam afastar as mulheres de o Bolsonaro. De fato, se você olhar a votação de o Bolsonaro, é muito maior entre os homens do que as mulheres. Por quê? Porque a imprensa batia o tempo todo nessa tecla de que o Bolsonaro é machista, o Bolsonaro não sei o que lá. Sendo que não tem nenhum motivo isso, né? Não tem lógica nenhuma nisso aí. Foi só mesmo propaganda da imprensa. Agora, Michele e Bolsonaro, eles não têm como colar essa etiqueta nela. Não tem como botar esse nome nela. Então, ela teria uma força muito maior. E como eu falei pra vocês, ela fala bem. Ela tá com a mesma visão que tem o Bolsonaro e que tem a maior parte do povo brasileiro, que é justamente a visão mais conservadora, mais religiosa e coisa e tal. Então, meu amigo, eles estão preocupadíssimos com a Michele. Eles estão extremamente preocupados com a Michele, exatamente por isso. E aí, então, aqui não porque compromete as ambições. Compromete o quê? Não tem nada, esse é um balão de vento, não tem nenhuma evidência de nada. O Fábio Van Garten já explicou tudo, botou todos os documentos lá mostrando tudo o que aconteceu de fato, que não teve nada de errado naquilo ali. O Bolsonaro, em momento algum, fez inferências pra trazer as joias. Era o pessoal do Ministério das Minas e Energia, do Bento Albuquerque, que queria reaver as joias. Por quê? Porque tava sob responsabilidade dele. E no final das contas, foram eles que acabaram parados lá na Receita e coisa e tal, arrumando essa confusão toda, né? Então, eles estão dizendo aqui, não, porque a culpa é da Michele. Olha só, bota uma imagem do lado dela, do lado da joia. Ela nunca usou as joias. Nunca usou as joias em momento algum, no final das contas, né? Então, é uma besteira completa isso daqui. Estão querendo fazer um caso nisso daqui, mas isso mostra aquele ponto importante que eu falei pra vocês. Houve época, houve época aqui no Brasil, que se a imprensa quisesse botar alguém na cadeia, fazer uma campanha dessas pra botar alguém na cadeia, ela fazia e a pessoa ia pra cadeia. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que quem elegeu o Collor e quem tirou o Collor do poder foi a Rede Globo. Naquela época, a Rede Globo tinha o poder quase que absoluto de fazer a cabeça das pessoas. Ela botava motivação, botava o negócio ali e as pessoas acreditavam. E aí, meu amigo, ficava numa situação insustentável. Foi o que aconteceu com o Collor, no final das contas. O Collor, se você parar pra pensar, é lógico, eu não tô defendendo o Collor, não. O Collor era um crápulo. Só o que ele fez com o negócio de tirar o dinheiro da poupança das pessoas foi um absurdo. Mas, se você parar pra pensar, o impeachment dele foi por causa de um carro que tava em nome do funcionário e que teria sido dado por alguém que era de construtora, que ajudou na campanha, não sei o que lá. Um negócio assim que, se você olhar também, não tinha nada ali de significativo, né? Mas, campanha massiva da Rede Globo, tiraram o cara. E tão tentando fazer isso com o Bolsonaro. E eu acho que a maior coisa que se tira disso daqui é que eles não conseguem mais. A Rede Globo acabou. Enquanto essa entidade que conseguia impor a narrativa no mundo. O pessoal tá ignorando completamente aqui. O pessoal bolsonarista ignorando totalmente isso. E o pessoal apartidário também não tá levando tão a sério. Só os petistas que tão empolgadão lá e tá vendo. O Bolsonaro também é corrupto. Caramba, que lógica tem isso, bicho? Não tem lógica nenhuma fazer corrupção com a Arábia Saudita. Que lógica tem isso? Ao passo que a construtora Odebrecht e governo federal aqui no Brasil, né? Um monte de gente confessou crime, crime criminoso confessos na Lava Jato. E fica esse pessoal querendo inventar essa falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro. Só tá ficando feio pra imprensa isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí